Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de GRANDES VIAJANTES DO MUNDO PARALELO No ultimo episodio chegamos ai na ilha do fantasma O Justin e a Fina largaram a gente na mão E agora eu aproveitei para aumentar o nivel da SU Que estava bem mais baixo para ela ter mais vida E ai eu descobri que o nivel máximo que você pode atingir é o 50 Depois disso não aumenta mais de nivel Já é um saco que os status não aumentam quando você aumenta o nivel Só a vida E só da para ir até nivel 50 Ai eu fui lá, comprei mais umas cartas platino, dei para a SU e para o Godwin E a gente vai continuar ai na nossa aventura Ai aqui ta as cartas platino que eu peguei Eu treinei com esses bichos aqui, eles dão 600 de experiência Olha ai Olha ai ai Olha lá, o alto ali não recebe mais experiência porque já está no nível máximo. Se você gostaria de tentar meu Kiss, você pode vencer um Prima, mas você só pode tentar uma vez. É claro? Bom, bem, eu explicarei o Zega para você, a questão são verdadeiras ou falsas? Há perguntas, não há tempo limite, você pode esquecer. O guardião da floresta é chamado de Trent. Ah, vou fazer esses negócios aqui em Wolf. É, acertamos todas as perguntas. Nereço um Prima... Opa! Satã Ring? Será que a coisa é chamar de Satã? Não sei se é bom não. O melhor que tem é o Talismã. O Talismã ele protege qualquer estátua. Pô, melhora tudo? Fábio com apenas uma maneira... Fábio com apenas um início de aula. Fábio com apenas um vídeo o T-vô. Quem precisa vocês pegar até o T-vô. Rjektos do T-vô. Fábio com muito tempo. O T-vô. Era muito tempo. As vezes se introducindo duas cartas de arma juntas, uma arma diferente poderá ser feita. Combinando uma carta de arma com uma carta mágica, uma carta de arma com atributo mágico pode ser feita. Algumas cartas mágicas contém magia superior, relâmpago, blizzard, floresta e explosão. Outro cristal da Kender ali, a gente achou um monte desse. E olha o palhaço de novo ali. Tá faltando um brilho. Essa mansão tem muitas armadilhas. Há um segredo, uma passagem secreta subterrânea na terra fantasma, mas eu não posso achá-la. As tumbas podem ser movidas, algumas delas tem itens enterrados, mas se você mover as erradas você se arrependerá. É bem animador. É bem animador. Então vai rodar. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali tem um desenho da Pink, mas eu acho que... Só que eu acho que a gente não deve ter habilidade. E... E aí... Tchau, tchau. 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 Conseguimos essa carta que ele usou na gente A CIDADE NO BRASIL Nossa, esse nível prata Olha, tem um negócio que aumenta nível A CIDADE NO BRASIL 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 Essas cartas valem uns... Ah, não. Sempre que a gente tenta abrir essas porcaria com marca de caveira é game over. Ah, não queria entrar em outra. Aí compensa juntar bastante cartas, porque a gente sempre está recebendo cartas quando derrota o inimigo. Pra ir vender lá pro carinha e comprar uma carta platina. E realmente vale a pena comprar as cartas platina porque... Até as que não são muito outras, dá pra vender também. . 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 Não queria lutar, mas pô, agora que eu vi que só falta um pouco pra Sui atingir o nível máximo aí. Ah, ele tinha que fazer um ataque, ele nunca ataga esse bicho. Ele logo nasceu, né, o safado? Ela atingiu o nível 50, não aumenta mais o nível. O que é ridículo, porque pô, aí ficou ali aquele máximo de... Ficou aquele máximo de HP ali e não dá pra aumentar mais que aquilo. Olha só! Então acho que o outro... Ali deve abrir a outra porta. Grana! Acho que agora dá pra comprar mais uma platina. É o jeito que eu ataca com o que eu tenho de mais forte. Vamos ver como é que sai. Nossa! É tudo fraco com fogo. Tchau! 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 Tchau!